Fala aí rapaziada, Amazelio Magro aqui começando mais um vídeo Tamo de volta com a nossa série de fazenda E hoje a gente vai precisar de um cavalo Porque o nosso morreu Morreu trazendo essas vacas pra cá Porque tem uns animais aí que tá muito perigoso E... A gente vai fazer sabe o que? Domar o cavalo e botar mais vacas aí dentro E já tá ficando de noite, então vamos pra casa A gente dorme lá e depois vem pra cá Tem gente que tá ficando graça aí Acho que é ali na sua casa Não é aqui mesmo Só os cavalinhos rapaziada, se for Coisa triste Eu tenho mais cor aqui Tem três Aí faz quatro Vai ficar faltando um cor rapaziada Eu não tô acreditando nisso não Vai ficar faltando um cor Amanhã a gente consegue Tem mais carne aqui agora E... Boa noite Amanhã Bom dia rapaziada Tamo de volta E é o seguinte Agora a gente vai ter que Apelar pra aquela velha e boa Força bruta Tô zoando Pera aí que eu preciso fazer uma espada Vamos apelar Pra aquela boa e velha Força bruta Bora lá matar um lobo Eu só preciso de um lobo Pra pegar o couro de volta Vixi Aqui tem lobo Só a peça E o milho fica aí É lobo demais Opa Levo dois Vou poder usar o espadinho de cobre agora Boa rapaziada Consegui Então é o seguinte A gente pegou o level dois O que é que eu vou fazer aqui Não acho que eu vou fazer É de ferro Eu acho Deixa eu ver aqui Se eu consigo Ah não De ferro não dá ainda não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O de cobre Ah A de cobre dá Então vamos pegar Mais cor aqui agora É As coisas vão dar de melhorar agora Rapaziada As coisas vão dar de melhorar Quem disse que não é fraco Quem disse Quem disse que não é fraco Quem disse que não é fraco Quem disse que não é fraco 11 coro já nessa brincadeirinha Viu rapaziada 11 11 coríteos Agora dá para nós demorar um cavalo bom Na verdade eu queria fazer Mesmo era a casinha Já da fazenda principal Para a gente ficar de boa E aí A verdade eu queria fazer Eu vou fazer É Eu vou fazer um Vai brincando com nós, que nós temos duas selas agora Era uma que nós queríamos, estamos com duas E agora eu só preciso achar o meu cavalo agora, um cavalo bom Eu vi que tem um pra lá aqui, a gente vai dar uma logo ele Deixa eu ver aí, que está matando meus cavalos Eu vi um cavalo pra cá, mano Preciso ter rebicado de água também, porque esse rebicado de água já era Cheio de piranha esse lago aí Eu vi que tem um cavalo bom pra cá Aí, o trilha ali Ai, tem um cavalo da rádio da bola Dois? Isso aqui ficou diferente, olha A cor disso aqui é mais vermelhinha, tá rendendo? A cor da rádio também, bora Tá rendendo pra cá pra nossa fazenda? Mano, é bom demais isso aqui, você deu um cavalo ali atrás de você Ó, show A cor da rádio, ó Perno, pra cá A cor da rádio, ó Perno, pra cá A cor da rádio, ó A cor da rádio, ó oi rapaziada agora sim temos dois cavalos bom mano só dois cavalos bom até tirar um print dois cavalos bom e um touro e um vaca só que esse touro essa vaca não produz porque são de raças diferentes né mano eu acho que não reproduzir não bom mas se reproduzir seria bom que uma nova uma nova raça de vaca dela mano seria da hora cruzar o touro vermelho com a vaca preta e aí nasceu um novo bezerrinho seria da hora hein rapaziada bom mas esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou já sabe se inscreve no canal ativa o sinão e até o próximo episódio tchau obrigado